Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Magri Transcrição e Legendas Pedro Negri O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc Jornalismo Publicidade e Propaganda E Comunicação Digital Cursos semipresenciais com disciplinas online Conquiste suas certificações ao longo do curso E monte seu portfólio Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível Escola de Comunicação Criativa Unesc Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo Legal, estamos de volta com o nosso Unesc Programa da nossa Universidade Comunitária Bom, o nosso curso de Gastronomia, como eu dizia há pouco Ele está envolvido numa promoção aí Sobre a qual vai conversar conosco agora O professor Marco Antônio Silva, que é coordenador do curso O que nós teremos no próximo sábado? Vamos deixar esse convite já para a nossa audiência, hein, professor? Tudo bom? Obrigado pela presença Tudo bem, obrigado também por estar aqui Então, neste sábado nós temos um evento Um evento que envolve a paróquia Uma paróquia ali, São Paulo Apóstolo, no bairro Michel E o curso de Gastronomia Então, este é um evento que tem o viés acadêmico Porque ele está relacionado a uma atividade específica do curso Chamado Projeto Integrador Atendendo aos requisitos de extensão Ou seja, colocando este acadêmico na comunidade A comunidade muitas vezes dentro da Unesc E neste caso aqui nós vamos fazer um evento Que é um evento assistencial filantrópico Que visa arrecadar fundos para essa paróquia Mas também arrecadar mantimentos, fraldas, produtos de higiene Para o asilo São Vicente de Paulo Também vinculado a essa paróquia Então, além do ticket, que custa 40 reais E pode ser adquirido na própria paróquia Também o indivíduo que vai ali, né Pegar a... No caso, vai ser uma marmita Porque vai ser um drive-thru Ele também vai levar alimentos E o que puder doar E vai ser destinado então ao asilo Olha só, o que vai ser preparado então? Qual é a comida? Então, por ser um... Pela dinâmica do processo Nós vamos fazer uma galinhada Estamos chamando de galinhada solidária, né São três turmas envolvidas Inicialmente essas turmas criaram A sua ficha técnica, né Produziram a sua galinhada E foi feito um sorteio Uma delas ganhou, certo? Então, em cima dessa Desse padrão técnico, né Que nós vamos produzir a galinhada Na verdade, os alunos já estão hoje Lá no laboratório Fazendo todo o pré-preparo Hoje, amanhã e depois Para que sábado facilite Todo o processo Toda a dinâmica De produção e distribuição No dia, né Isso, isso, isso Então é a galinhada e o prato... É a galinhada É uma galinhada Arroz, galinha, tempero Salada E muito envolvimento Muita empolgação Esses alunos realmente Querendo participar desse projeto E, obviamente, que o padre No caso, o padre Eloir Ele também é nosso acadêmico Então esse foi o motivo também De atendermos essa instituição Padre, o padre tem... Padres em geral, né Os padres têm fama aí De serem bons de garfo E alguns bons de pilotar fogão também Então o padre Eloir participa Ele está nessa primeira turma Que vai se formar aí Isso, são três turmas Turmas 1, 2 e 3 Se formam juntas, né Ele é da turma 3 Olha só É, bem bacana Que certamente ajudou a dar ideia, né Imagino Com certeza, com certeza Na verdade, né Essas instituições que são religiosas Costumam fazer eventos desse tipo E outras, né Que não são também Mas que são de caráter assistencial Costumam fazer esse tipo de atividade E com certeza ele já fez várias Várias atividades desse tipo Professor, nesse caso Os ingredientes vêm de onde? Como é que se obtém os ingredientes? Então, né Tem um professor responsável Por esse projeto integrador É o projeto integrador 8 O professor Lucas Firmino Junto com ele estão também O professor Mauro A professora Joana Eu E daí Nós articulamos todo esse processo Aonde tudo fica por responsabilidade Dos acadêmicos Então Eles fizeram Foram atrás de doações Conseguiram os ingredientes Todos Agora estão produzindo No caso Como faz parte de uma atividade acadêmica Esse pré-preparo É feito no laboratório E a finalização Daí vai ser feito No próprio salão paroquial Ah, finaliza no salão paroquial Isso, finaliza ali Finaliza Coloca, né Faz o Dispõe Na marmita Na bandeja Enfim E daí Quem tiver o ticket Passa lá e pega Professor, como é que se avalia Essa é uma atividade prática Isso Como é que o professor avalia O professor num curso de gastronomia Então Esta atividade Na verdade São 8 projetos integradores Esse é o último A avaliação Ela se dá Pela dinâmica das equipes Pela participação Pela integração Toda essa questão De recursos humanos De lidar com três turmas diferentes Obviamente que há competição Muitas vezes Há desentendimentos Então o professor avalia isso Imagina que você Está num restaurante Comandando uma brigada De cozinha Brigada de salão Toda a parte de metro De serviço Então você tem que ter Essa autonomia E saber lidar Com essas situações Que são bastante dinâmicas E muitas vezes inesperadas E o professor Avalia esses critérios Então tem critérios técnicos Da ficha técnica Do envolvimento As equipes também São divididas Então tem os responsáveis Pela aquisição de material Pelo pré-preparo Por estar lá no dia Fazendo a finalização Então toda essa dinâmica Ela é avaliada São equipes Então a avaliação envolve A ação das equipes E a ação do todo Nessa atividade O ambiente O ambiente de cozinha O ambiente de avaliação Ele é semelhante Tentando traçar um paralelo Para o nosso público Aquilo que a gente vê Estão muito em moda Hoje os programas De televisão Que envolvem cozinha A prática de cozinhar Aquela pressão toda Que o pessoal enfrenta Desde lá o Masterchef Até outros programas Mas rola mais ou menos Aquele clima ali No ambiente Quando se está preparando Com essa Porque tem uma parte Meio competitiva nisso Rola o clima É semelhante Ou não É diferente Não O programa de televisão Ele tem uma expectativa Diferente Espetaculariza um pouco Isso Sempre a pressão Trabalhar em restaurante Sempre a pressão Na hora Que você tem uma demanda Muito grande O processo produtivo É muito intenso Os comandos vão chegando Seja a modalidade de serviço Que for A francesa A inglesa Mas tudo isso Exige bastante Da equipe Que ali trabalha Muitas vezes Funcionário falta E daí tem que dar conta disso No caso ali Sem dúvida nenhuma Que são equipes E um Cada equipe Tenta ser o melhor possível Há sempre a pressão Nunca Certo Não é uma coisa tranquila Mas é uma pressão boa É uma pressão Que estimula Que engrandece Que faz o aluno Em situações outras Que ele estiver Atuando profissionalmente Ele já vai ter Ter esse gabarito Essa experiência Também Para saber lidar Da melhor forma possível Em situações As mais diversas Que existem Envolvendo a área De alimentos E particularmente O setor de serviços De alimentação O segmento O segmento de comércio De alimentos Esse aspecto todo Que estamos contando aqui Da pressão Da responsabilidade Do lidar Com os recursos humanos Do tempo curto Da comanda chegando Essa prática toda A professora Ela chega Na sala de aula E isso faz parte Do curso O nosso curso Prepara também O profissional Para isso Ou a pegada Do nosso curso É diferente Ele prepara também Para isso Mas assim O nosso é um curso Tecnológico Então ele forma Muito o cozinheiro Mas também tem Disciplinas de serviço Tem disciplinas Que fazem Essa parte Da gestão Desse processo Com comanda Propriamente dito Não Mas a gente tem Serviços de salão Sim Tivemos Há duas semanas Atrás Em Nova Veneza Por exemplo Foram três dias De atividade No restaurante Ávila Então ali Totalmente por conta Dos acadêmicos Em dois tipos De serviço O empratado E bufê Então foi Bem bacana Assim Também desenvolvem No próprio laboratório Esse tipo De dinâmica O aluno Ele sai Compreendendo A vivência Ele vai ter Mesmo quando ele Cai no mercado De trabalho E daí Se depara Com uma realidade Que tem As suas particularidades Digamos assim E como é que está Essa demanda Por profissionais Professor Até Para a gente citar Para quem está Nos acompanhando agora E daqui a pouco Tem uma inclinação Aliás A gente vive Tempos muito democráticos Eu penso Em relação à cozinha As pessoas Se empoderaram Há um tempo Pessoas que Não tinham lá Tanta coragem Estão cada vez mais Encarando Tem aquele lado Da cozinha Ser também Um hobby Para muita gente O cara Tem aquele momento De sossego Para cozinhar Para focar Naquilo ali E tal E cada vez mais Pessoas estão cozinhando Isso é fato Agora lhe pergunto Tem demanda no mercado Para quem daqui a pouco Está pensando em investir Nessa carreira Professor? Com certeza Com certeza Na verdade A formação Temos acadêmicos Que realmente Entram ali Mais no aspecto doméstico Mas para aprender Expandir o seu conhecimento Na área Gosta de cozinhar E etc Mas o objetivo É formar profissionais Que vão adentrar o mercado O cenário Na região Da macro Na nossa macro região Mudou bastante Criciúma particularmente Está com um cenário Gastronômico Muito interessante Restaurantes Muito bacanas E exige Uma demanda especializada Não só Na parte da cozinha Mas na parte Do serviço Na parte Da harmonização Da parte de bebidas E todo o entorno Que envolve A gastronomia Que não é só o ato de comer É toda a experiência E com certeza Um curso De gastronomia Ele dá esse potencial Para que o indivíduo Seja um empreendedor Montando seu próprio negócio Ou ele Atue numa equipe Também Mas fazendo o diferencial Com certeza Muito bom Muito bom Professor vamos reforçar O convite para o evento Atenção gente Sábado Que tal saborear Uma galinhada Deliciosa Preparada pelos nossos Estudantes de gastronomia Aqui da universidade Nessa parceria Com a paróquia São Paulo Apóstolo Do bairro Michel 40 reais o ingresso Professor vai reforçar Para quem quiser participar Por favor Isso Quem tiver interesse Se entrar em contato Com o 34330277 Que é o próprio telefone Da paróquia E ali eles fazem O encaminhamento Do ticket E das demais Condições Desse processo Sejam bem vindos Vai ser muito bacana Se quiserem contribuir Além de levar Uma galinhada Muito boa para casa Também vão estar Contribuindo Com obras assistenciais Pois é Queremos reforçar Também essa convocação Você que comprou Vai comprar o ingresso E vai passar no drive-thru Lá no Michel Para retirar Não esqueça de levar Professor Um alimento não perecível Pode levar Alimento não perecível Fralda Principalmente fralda geriátrica No caso Que é para o asilo Isso GXG As maiores De maior tamanho Produtos de limpeza São muito bem vindos Luva Também Enfim Tudo aquilo que O asilo com certeza Necessita Eu não atuo lá Mas acredito Vai ser muito bem vindo Não tem dúvida A gente sabe Quanto o asilo São Vicente de Paulo Precisa Então gente Fraldas Os produtos Que os velhinhos Puderem utilizar Bolachinha Os velhinhos adoram Bolachinha Então leva também Pacote de bolacha Leite Leite desnatado Importante E essas doações Todas vão chegar Lá no asilo São Vicente de Paulo Para um evento Como esse Professor Tem que preparar Muita comida Em quantidade Como é a questão Da quantidade Nós estamos trabalhando Até por ser Um evento acadêmico Também Com uma faixa De 250 Até 300 No máximo Não é para mil pessoas Porque daí teria Uma dinâmica Bem maior Mas vai bastante Alimento Quilos e quilos 60, 70 100 quilos De galinha Muitos quilos De arroz Então não Há uma demanda Por ingredientes Não são ingredientes Caros Também optamos Por isso Uma galinhada Ele é Relativamente Barato E dá um retorno Interessante Também No caso Para a instituição Mas é um volume Considerável Dá bastante trabalho Pois é Pois é Então gente Pensa só Na quantidade Porque A gente fica Sempre pensando Professor Uma coisa É você Cozinhar Uma pequena Quantidade Em casa Para a família Enfim Uma família Pequena Outra coisa É cozinhar Em larga Escala E aí Imagino Que para o estudante Seja um desafio Acertar o tempero Acertar o ponto Do sal Acertar o ponto Da fervura Da galinha Enfim Acertar o cozimento Do arroz Quando é grande Quantidade Antes Da etapa Que está acontecendo Agora Que é a etapa Realmente De pré-preparo Mas eles já testaram Em sala de aula As suas galinhadas Para afinar o tempero Para ter o padrão Que no caso O professor O professor Lucas Ele está esperando Ele tem uma ideia Do que Ofertar A nossa clientela Então Toda essa dinâmica Vai para que Esse produto final Atinja essa qualidade Que o professor Almeja Muito bom Além de reforçar O convite para o evento Qual é o telefone mesmo Professor 34330277 Isso Denis Nós estamos com Matrícula aberta Então Queria reforçar Esse convite também Nós temos aqui O curso de gastronomia Estamos abrindo Uma nova turma Aulas quartas E quintas pela manhã Aulas eminentemente Práticas Não são aulas Teóricas Como ele é um curso EAD Toda a teoria Está no sistema E a aula prática Acontece De uma forma Muito intensa E muito importante Muito dinâmica Então estão convidados Para conhecer Quem quiser conhecer O nosso laboratório O nosso curso Como ele funciona É bem-vindo É só entrar em contato Aqui no setor comercial E que é dado Esse encaminhamento Muito bom Sucesso professor Bom trabalho Sucesso a todos Muito obrigado Pela oportunidade Legal O professor Marco Antônio Silva Coordena o nosso curso De gastronomia E veio fazer o convite Para essa galinhada Solidária Do próximo sábado Fazemos o intervalo E na volta Uma atração muito especial Nós vamos falar De um projeto Que está sendo conduzido Pelo nosso SEDOC Pelo nosso centro De documentação De história Aqui da universidade Numa parceria Com o município De Nova Veneza Na sequência Já voltamos É hora de recomeçar A Unesc está Com matrículas abertas Para os cursos De graduação Com início Neste semestre Tudo na Unesc Foi pensado Para o estudante Viver o melhor Da experiência acadêmica Um lindo campus Amplo e arejado Salas adaptadas Com tecnologia inovadora E toda a universidade Alinhada com os melhores Protocolos De biossegurança Nossa universidade Também investiu Em alta tecnologia Com novos formatos E flexibilidade No modelo pedagógico O estudante Tem a possibilidade De assistir a aula No conforto Da sua casa Mas com a interatividade Do presencial A Unesc Também está Com propostas Acessíveis e flexíveis Para você Realizar o sonho De estudar Em uma grande universidade A hora é agora Matricule-se já Faça a diferença E venha para Unesc Formação Que o mercado De trabalho reconhece Conheça os cursos E as propostas Ligue 9 9915 0433 Unesc A nossa universidade Quando pensamos no futuro Imaginamos olhar para frente Mas o futuro já está ao nosso lado Todos os dias A Unesc escreve um pouco De como será o amanhã Promovendo o desenvolvimento pessoal E coletivo Da nossa sociedade De que tempo você é Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação Onde aprender é um processo contínuo E ter propósito é importante As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais E as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo Venha construir o novo com a Unesc Uma universidade completa Que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro Que descubra todas as vantagens da Unesc virtual O EAD da universidade que você conhece E o mundo reconhece Estamos de volta com a nossa Unesc E agora você vai conferir Em uma produção da Unesc TV Uma apresentação de um projeto Que a Unesc por intermédio do SEDOC Está tirando do papel Em parceria com a Prefeitura de Nova Veneza 130 anos, 130 histórias Uma forma de contar a história da colonização de Nova Veneza Confira Ao longo do pensar os 130 anos e a comemoração dos 130 anos Nós entramos em contato com o sentimento que todos nós estamos tendo De perda Porque nós perdemos muitas vidas que foram importantes para Nova Veneza Junto a isso, a gente percebeu o quanto os nossos idosos Estavam sendo afastados do convívio social E o quanto eles também estavam sentindo E nós estávamos perdendo Perdendo os nossos idosos Perdendo as nossas memórias Uma homenagem que permitisse a esses idosos Manterem vivas as suas memórias Serem homenageados Mas principalmente para que Nova Veneza Resguarde a sua história A história de toda a sua população Eles eram de Gozo, de Ruxanga Depois a minha mãe era de Araranguá É uma forma de resgate É uma forma de resguardar E principalmente de dar voz A talvez aquelas lindas histórias que estão em casa Contou tudo como que era Como que não era E eles foram obrigados Um foi um irmão para São Paulo E um ficaram aqui em Ruxanga Aqui ele nunca mais se viu Porque agora é tão fácil Diferente de uma entrevista comum Como a gente costuma fazer A ideia de chamar a Unesc Com o curso de História É realmente utilizar a metodologia de História Oral Porque existe uma diferença Existe uma especificidade para se fazer Então as entrevistas Elas vão ser depois redigidas Passadas também para a forma de texto E aí também serão identificados os assuntos Conforme esses assuntos vão sendo identificados A gente consegue salvar através de uma plataforma digital Sendo por um computador Sendo por acesso à internet Para deixar disponível A nossa ideia é fazer com que A parte superior do museu Ela tenha alguns computadores Com acesso a essas entrevistas É muito importante que a gente faça o registro da memória Para também dar sentido A esses objetos que estão no museu As fotografias E poder ressignificar isso no tempo presente O Centro de Memória e Documentação da Unesc Se encarrega de resguardar as memórias da região Essa parceria com a Secretaria de Cultura Com a Prefeitura de Nova Veneza Potencializa as atividades que o CEDOC já vem desenvolvendo Em toda a região Preocupado em salvar e guardar essas memórias O projeto Nova Veneza 130 anos 130 memórias Potencializa as atividades do Laboratório de História Oral Imagem e Som do CEDOC Unesc Resguardando essas memórias Que foram sendo produzidas ao longo do tempo Aqui em toda a nossa região O curso de História é uma oportunidade única Porque a gente consegue desenvolver uma pesquisa Que colabora com a história do município de Nova Veneza Mas que também dá visibilidade para tantos protagonistas Que estão espalhados em várias comunidades da cidade Que tem trajetórias, lembranças, memórias, objetos Muito importante para a história não só do município Mas da região E também que é a produção da própria fonte de pesquisa Porque todo esse material vai ficar disponibilizado no museu Para futuras pesquisas sobre a história de Nova Veneza E da região sul de Santa Catarina Na coleta de 130 entrevistas Com 130 moradores das diversas comunidades de Nova Veneza Com a intenção de que se possa trazer dessas pessoas Memórias significativas Quero dizer que para nós é um orgulho No futuro nós poder ouvir essas histórias Histórias importantes Histórias que vão com certeza contar Como foi a vida do cidadão de Nova Veneza O projeto Nova Veneza 130 anos 130 histórias Promove o resgate de constituição desta cidade Por meio dos registros da memória das pessoas Com mais de 85 anos Suas vivências e suas experiências registradas agora Promovendo então um novo projeto De construção do patrimônio imaterial Desta linda cidade de Nova Veneza É um marco muito importante para a cultura regional Que com certeza se transformará em referência Para toda a nossa região Para o estado de Santa Catarina A Unesc A nossa universidade comunitária regional Por meio do nosso curso de história E do nosso SEDOC Se sente muito honrada Em participar deste projeto Legal! São muitas e muitas histórias Apaixonantes da nossa nova Veneza Que a Unesc está ajudando a contar E aguardar para a posteridade E este foi mais um nosso Unesc Agradecendo a sua audiência Continue conosco Ligado nas boas notícias Da nossa universidade comunitária Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!